Olá, sou Ana Carolina Pulga, presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, diretora do NEPULGA, Núcleo de Estudo e Pesquisa Ana Carolina Pulga e diretora da Corporale, Clínica em Biomedicina Estética. Estou aqui hoje para falar da correta diluição da toxina botulínica. Vamos lá? Vamos diluir agora a toxina botulínica. Neste frasco nós temos a toxina botulínica que está liofilizada no fundo do frasco. Existe esse lacre, podemos tirar esse lacre do nosso frasco e deixá-lo aqui aguardando. Temos aqui soro fisiológico de 0,9% puro e uma seringa de 3 ml para ser realizado a diluição da toxina botulínica. Separei aqui também essa agulha 26G, que é uma agulha onde eu irei aspirar o soro fisiológico e introduzir dentro do meu frasco com vácuo. Aqui deste lado tenho uma agulha 30G, que é uma agulha que eu irei aplicar toxina botulínica no meu paciente. Temos também uma seringa de toxina botulínica, que é uma seringuinha de 100 unidades. Eu gosto de utilizar a de graduação 0,02, certo? Para que eu possa fazer depois a aspiração e aplicação em meu paciente. Bem, vou limpar o frasco, o recipiente de soro fisiológico. Eu devo quebrar o lacre do soro fisiológico, certo? Vou deixar ele aqui separadinho enquanto eu monto a seringa. Ao montar a seringa, prestem atenção. Nós temos aí o hábito de, de repente, furar aqui o saquinho, mas o ideal é a gente abrir a seringa pela... como vem a instrução, né? Como é feito para a gente não ter nenhum tipo de contaminação deste material. Então, abrimos aqui, tirando o papel e rosqueando a seringa na agulha. Tá vendo? Não vou testar o êmbolo. Prestem atenção. Não testem o êmbolo, certo? Separei, preparei a minha seringa. Vou quebrar o lacre do meu soro fisiológico e, com a minha seringa estéreo, eu vou aspirar o volume desejado. Neste caso, eu vou aspirar 2ml de soro fisiológico. Aspiro. Tenho aqui, então, 2ml de soro fisiológico, que será introduzido lentamente no frasco de toxina botulínica, ok? Será introduzido lentamente. Estão vendo aqui no fundo que tem esse anelzinho de toxina botulínica? É porque essa toxina está no vácuo e este vácuo não deve ser retirado do frasquinho para preservar a sua toxina botulínica, a integridade da toxina botulínica. Então, a diluição deve ser feita com o vácuo. Você pode fazer a diluição com essa mesma agulha quando você aspirou o soro fisiológico do frasquinho de soro. Como que eu faço essa diluição? É importante que você segure a sua seringa dessa forma, segurando o êmbolo. Não empurre o êmbolo. Segure o êmbolo. Por quê? Ao penetrar com a sua agulha no frasco com o vácuo, o vácuo irá puxar de forma abrupta o êmbolo, fazendo com que o líquido bata grosseiramente no fundo do frasco, quebrando toda a toxina botulínica. Então, você deve colocar, posicionar a sua seringa lentamente com a ponta da agulha voltada para o frasco. E, preste atenção na minha mão, eu estou segurando o êmbolo, não estou empurrando. E essa diluição deve ser feita lentamente para evitar que o soro quebre as pontes isofídicas, que são as responsáveis pela ligação da cadeia leve com a cadeia pesada da toxina botulínica. Então, a diluição deve ser feita de forma lenta e sempre, observe a minha mão, segurando para que o êmbolo não seja puxado rapidamente para o fundo do frasco. Vejam aqui que eu acabei a minha diluição e o líquido na borda está totalmente sem espuma, ou seja, não houve nenhum tipo de quebra de toxina botulínica. Faço uma leve homogenização lentamente e vou deixar essa toxina aguardando 5 minutos em minha bancada para a aplicação do meu paciente.